Ela fez uma estreia no Rock in Rio e já está confirmada para o The Town, mas antes disso, essa multiartista vai animar a folia do paulistano, dos turistas também, no Minho Queen, bloco tradicional que representa toda a diversidade do Carnaval de São Paulo. Comigo agora, aqui na Band News FM, Greg Queen. Olá, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Tudo certo? Muito prazer estar aqui. Bom, primeiro eu quero saber o seguinte, é o primeiro Carnaval? É o primeiro Carnaval, como Greg Queen. E está sendo uma sensação muito louca, porque eu estou vivendo várias coisas novas na minha vida e é bom que a gente lota a agenda e fecha show e troca energia com a galera. Dá muita vontade de estar lá embaixo, mas eu também entendo o propósito e eu gosto muito de animar o Carnaval das pessoas. Você disse que é o primeiro como Greg Queen, mas você já pulou o Carnaval de São Paulo antes, assim, na folia, nos bloquinhos ou não? Sim, na folia sim. Em 2019, antes da pandemia, a gente viveu no Carnaval paulista. Então conhece, sabe o que é esse Carnaval aqui, sabe o que representa esse Carnaval, que é bem diverso para todos os gostos. O que você está esperando ao animar o Minha Queen? Porque a gente vai contar aqui para o ouvinte também, você vai estar animando o Minha Queen, vai ser um show grande e vai ser um show bem acompanhado também. É, muita gente incrível. E sem falar do trio, né? Eu amo a Mama Darling, que é a organizadora de tudo, que também é uma drag muito incrível. É muito bom cantar para o meu povo, né? Cantar para as pessoas que eu sinto que eu represento. Então é como se fosse uma grande celebração. Além do Carnaval em si, cultural, também é a celebração das nossas vidas, da gente estar vivo, da gente estar aqui, da gente estar em cima de um trio. Então são coisas que são muito importantes para mim, não é somente uma folia, sabe? E o que você está... Eu queria que você contasse um pouco para quem vai curtir essa folia, para quem vai estar lá celebrando, o que você vai trazer para o público? Porque você vai estar também trazendo o que o público já conhece, que já ouviu, mas você tem um EP que está chegando na área, tem música em português, mas tem música em inglês. O que você vai mostrar ali para ele? Então, com certeza eu vou fazer as minhas músicas do EP novas com alguns covers, com algumas coisas mais carnavalescas. Desculpa. E é isso, uns covers tipo de Beyoncé, de Johnny Hooker, de Rita Lee, que faz todo o Team Maya, que vai fazer todo mundo dançar muito, afinal, é carnaval. E as minhas músicas também. Então, podem esperar muita surra de vocal, uma beleza extraordinária e diversão. Ótimo. Esse carnaval, como é que vai ser sua agenda? Conta um pouco para a gente, porque não é só Minha Queen, né? Tem uma agenda aí de shows intensa. Eu fiz... Eu já fiz semana passada, né? Um bloco, que foi o bloco da Gambiarra. Hoje eu faço o bloco do Johnny Hooker. Amanhã eu faço Minha Queen's. Depois da manhã eu faço o bloco do Thiago Abravanel, o bloco do Abrava. E mais um dia depois, ou dois dias depois, eu faço o Epter do trio do Exatamente, que também é uma galera que eu amo muito. Então, a agenda dela está bem boa de carnaval. Ou seja, vai ser um carnaval e tanto. Isso requer um preparo grande também. Com certeza. É academia, é fono, é nebulização, é hidratação intensa. Então, tipo... Porque nós não somos máquinas, né? Mas a gente consegue fazer alguma coisa para nos dar um fortalecimento, para a gente aguentar um trio desse, assim. Um show grande no trio, no sol. Então, exaustivo, sem dormir às vezes. Então, é muito doido. Óbvio que tem que ter uma preparação, tanto psicológica como emocional, como física. É, São Paulo está num clima doido também esses tempos. Estar num clima meio doido. Você falou da nebulização, lembrei. Que dá um estranhamento aqui na voz, no corpo, né? No nariz, a sinusite bate na porta assim, ó. E aí? Sabe? Então, tem que se cuidar, tem que ficar um pouco em casa, tem que evitar sair, evitar ver muita gente. E porque é isso, né? É o meu trabalho. Eu preciso cuidar do meu instrumento. É, muita gente vem para cá, faz o show, enfim, está cantando. A gente teve Maria Rita, o Seu Valença, enfim. Tem monobloco. Qual a diferença para um show da Greg? Ou seja, de uma multiartista. Que vai estar montada, que vai estar num salto, que vai estar... Ou seja, você tem uma exigência ali que vai para além da voz. É, antes de abrir a boca para cantar, a gente tem que pensar em muitas pré-produções, assim. Qual cabelo vai usar? Qual calcinha vai usar? Qual vai ser a meia calça? Qual vai ser o... Sabe? O sapato. Qual vai ser, tipo, o corset que eu vou usar? Então, é uma preparação muito doida. Quem é drag sabe. Quem não é drag e não sabe, procure saber. Porque é muito doido o processo. Para você ter ideia, eu demoro quatro horas para ficar pronta. Então, é que nem eu tenho o Minho Queens amanhã, meio-dia. Eu tenho que acordar muito mais cedo para fazer isso e aguentar lá no trio. E daí, sim, servir a voz, servir o show. Com muita dança, com muito canto. Bailarinos que cantam e dançam. Então, eu estou muito animado. Para o ouvinte saber, a gente está gravando essa entrevista. Até porque você tem que dormir. Você tem que repor suas energias. A gente está gravando aqui na manhã de sexta-feira. E aí, você me falou um negócio que nunca tinha me ocorrido. O corset. O corset, quem não sabe, é uma espécie de colã. Só que dá uma apertada danada justamente no tórax. Para cantar, não atrapalha? Então, atrapalha. Mas a gente acaba... Como o diafragma é um músculo, a gente consegue fortalecer ele a ponto do corset não atrapalhar. Mas, enfim, é um negócio te apertando no meio, né? E eu sempre uso. Então, eu teria mais facilidade de cantar sem. Mas eu adoro um corsetzinho. Que doideira. Nunca tinha pensado nisso. Do esforço que é isso. Além do salto, o corsete comprimindo o diafragma. Sem dizer várias diversas outras coisas que não vou citar. Olha, para quem não sabe... Ah, eu não te contei, mas nós somos praticamente conterrâneos. Somos gaúchas, né? Somos gaúchas. Você é de onde? Eu sou da região metropolitana. Sou de Gravataí. Você é da Serra. Meu pai nasceu de Gravataí. Olha só. Eu sou da Serra, mas estava sempre por aí. Por Porto Alegre, Canoas. Imagina, você começou a carreira por lá? Pelo sul do país? Ou não? Sim. A carreira de drag foi por lá. Eu já cantava, né? Em alguns... Em alguns musicais. Enfim, tinha uma carreira já de quase 10 anos em musicais. Então, eu sempre cantei. Mas a carreira de drag, a Greg Queen. Ela surgiu por causa de um vídeo meu e de um amigo. Que viralizou muito na internet. E a gente, tipo, como canta música de drag. A gente acabou se vestindo como drag queens. E o vídeo viralizou demais. E as pessoas começaram a amar as novas drags. Porque essas drags cantam muito. Porque essas drags são bonitas. E, tipo, eu não sabia passar um lápis de olho. Então, um amigo meu nos maquiou. O Elton, muito, muito talentoso. E, óbvio, que a gente ficou linda. E a gente cantou bem. E daí nasceu um projeto meu e do meu amigo. Uma dupla drag chamada Armário de Saia. Lá em dois mil e... Comecinho de dois mil e dezoito. E daí a gente, enfim. Na pandemia ficou muito difícil de fazer as coisas. A gente acabou rompendo a dupla. Mas a Greg Queen continuou. Continuou. Foi lá no concurso dela. Ganhou o concurso dela. Representando o Brasil. Depois voltou para o Brasil fazendo música. Fazendo clipe. Fazendo shows. Conhecendo gente. Correndo os frutos também de estar dentro de um processo pandêmico. E a gente começou a sair, né? Depois disso. Então, comecei... Eu cresci muito na internet na pandemia. Então, foi voltar para cá. Foi ter essa consciência de que as pessoas que não são só números, sabe? São abraços na rua. São fotos na rua que eu tiro. E isso é muito legal. E a Greg Queen está aí até hoje. Desde dois mil e dezoito. Mas foi lá no sul que eu comecei. Por mais que não tinha muita festa. Muita balada. Em Canela, principalmente. Tipo... Sair de drag na rua era um desespero, assim. Então... Mas a gente saía. Ia doida para os bar. Vestida de drag. Daí para começar a se maquiar. Que eu comecei a me maquiar nessa época. E daí fui treinando, né? Até ter uma maquiagem mais bonitinha. Posso imaginar que é um desafio extra. É esse começo. É um desafio extra. É como se fosse acumular todas as funções. Todas as coisas que eu desenvolvi na minha vida. Canto. Dança. Atuação. É respiração. Pintura. Porque, sabe? Simetria. Então, por isso que eu sinto realmente, assim, essa coisa de multiartista, sabe? Compor. Fazer música. Gravar clipe. E isso é muito legal. 2023 está na área. Um baita carnaval. Você com muitos shows. Com uma agenda lotada. The Town. Você está confirmada para o The Town. Que vai ser... Bom. A gente está falando bastante aqui na Band News FM do The Town. É o irmão aqui paulista do Rock in Rio. Onde você já fez a sua estreia. Imagino que você deve estar friozinho na barriga, né? Com certeza. Desde hoje... Até hoje eu acho que eu ainda não digeri ter cantado no Rock in Rio. Foi um momento muito especial. Foi um dia muito especial. E agora ter sido confirmado no The Town também foi muito, muito, muito chocante, assim. Eles ligaram para o meu empresário e chamaram para cantar no palco Factory. Que é um palco que vai ter muita gente incrível. E eu estou lisonjeada, né? Eu nunca pensei que me chamariam para cantar no The Town. Mas eu botei fé, joguei para o universo. E aqui estamos confirmados no line-up. Chiquérrimo. Então, bom carnaval para você, para todo mundo que vai estar te acompanhando. Boa folia e um ótimo 2023, com muitos shows, com muito brilho para você. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer em conversar com você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.